Câncer. Evitar. Tratar. Curar. Com o Dr. Fernando Maluf. O Ministério da Saúde estendeu a oferta de vacina contra o HPV para meninos de 11 a 15 anos incompletos. Desde o início do ano, meninos de 12 a 13 anos já estavam sendo imunizados. Essa ampliação na faixa etária é muito importante, porque faz com que os meninos sejam vacinados antes de terem contato com o vírus pela relação sexual, principal forma de transmissão do HPV. Homens e mulheres transplantados e pacientes oncológicos que fazem quimioterapia e radioterapia também terão direito à vacina. Crianças e jovens de 9 a 26 anos com HIV também podem se vacinar contra o HPV. A contaminação pelo HPV aumenta o risco de câncer de colo de útero, de vulva, de canal anal, de pênis e de orofaringe. A vacinação vai diminuir a infecção pelo HPV e pode, consequentemente, diminuir a chance de aparecimento desses tumores na população. Lembrando que as meninas também têm que ser vacinadas. O SUS oferece a imunização para meninas de 9 a 15 anos e também para dos 16 ao 26 anos. Porém, é importante lembrar que quanto mais velha a criança é vacinada, menor a chance da vacina funcionar. E atenção! Para a vacina contra o HPV ter eficácia, meninas e meninos têm que tomar duas doses em um intervalo de seis meses. Já as crianças e jovens com HIV devem tomar três doses da vacina. Por isso, pais e mães, se atentem para essa importante recomendação. Vocês podem salvar os seus filhos de uma doença mais grave no futuro. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer e estamos juntos com você nessa luta.